A CIDADE NO BRASIL Daniel Lopes Senhoras e senhores, Henrique Leitão! A CIDADE NO BRASIL 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 Família completa Quem faltava chegou agora Mas veio trazer muita beleza a esta família É tudo feio, tudo feio Venho aqui buscar as asas Dos meus sonhos de menino Neste chão e nestas casas Foi crescendo o meu destino Depois parti para longe sem saber Que aqui ficava muito do meu ser Esta emoção de estar aqui Esta canção que eu fiz para ti Ver no rosto desta gente Espelhar-se a minha infância É como se eu de repente Fosse de novo criança Se alguém quer desprezar a sua raiz É porque esqueceu que foi feliz Esta emoção de estar aqui Esta emoção de estar aqui Pode ser saudade Pode ser saudade E esta canção que fiz para ti Pode ser saudade 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 De